Eu tenho a intenção do órgão do ACV para introduzir uma própria contribuição para a luna para sobre a nossa reunião e a iniciativa de nossa fracção semana passada em sala do Parlamento que o MNES está encargado com salubridade. Sin embargo, no portal 13 dura muita claridade, a partir de mencionar um par de exemplos que ainda tem o decreto de decisão, dirá que começaram a se notar a fijar. Então ela diz que o portal vai ter três flores para o set de regra, mas compreendendo que no fim de semana isso é um pouco notifico de parte do ACV, então. Mas o caso do ACV também tem intenção e a base do artículo 38-R da lei do ACV é a autoridade também para executar algo assim. Agora o ACV deve ter uma claridade no Parlamento, e isso é diretamente a nossa espera de raiar. Aqui um par de minutos de ensalagem aqui, de parte do ACV, que, especificamente, de como é que não é bem com a própria contribuição que não tem, para sobre a nossa compreensão de maneira certamente que é que é bem com ele, ou que não é bem com ele, para basicamente freinar sobre o uso e não necessariamente é que vai reduzir o gasto. Mas agora, o meu argumento jurídico está, que é o leito do nosso instrumento, agora que tem um estrutural de corte, agora que tem um déficit permanente, e não pode usar para outra coisa, é um instrumento na hora do ACV. Se você vai usar para outra coisa, não pode ocorrer risco, amanhã é para a primeira pessoa que começa a pagar três horas para receber a pregação, então, você vai fazer um teste na corte, e talvez você conhece que sim, a autoridade está ordenando para ex, para usar para ele, e me quer para declarar o decreto e não é nulo. Então, o caso não vai acabar com o outro tema, não vai acabar com o éxito. Então, agora pensei, nós queremos saber bem e nós queremos perder a informação e não detalhar o órgão do ACV que está insistindo em suas próprias contribuições. O Kiko tem a intenção, a base do Kiko, e nós queremos saber se tem de como não quer que tem um estrutural de corte, para sobre nós ter um diferente caminho que nós constatar, que tem uma maneira de proporcionar gastos, para que nós vamos aplicar. e com nota em controle,